É, e temos um paciente no momento com uma infecção que não podemos, não podemos identificar. Só porque não temos uma incubadeira. Tá bem, tem razão. Por que vocês não tomam nota disso e põem na minha cesta e depois eu trato de aviar? É, e deixar uma ideia com você é a mesma coisa que abandonar um bebê na lata do lixo. Ora, isto não é justo. Eu trabalho um bocado aqui todo dia. É só que eu não fico por aí, Vigapã. É que você se gava em silêncio. E quanto à incubadeira? Nós precisamos. Esse negócio custa 500 ou 600 dólares. É, e a guerra já está durando há dois anos. O governo, a essa altura, já teve seu lucro. Tá certo, tá certo. Vamos pedir uma. Oba! Este é o reino das nossas canções à volta da fogueira. Ah, Coronel Blake, o capitão som do quartel-general está aqui, senhor. Coronel, sei. É, Radar, você pode... Falcão e caçador já vem aí, senhor. Ótimo. Contanto que eles saibam o que eu quero lhes falar antes deles chegarem aqui. Ah, sente-se, sente. Toma alguma coisa? Não, toque em álcool. Fuma? Não, obrigado. É, só está assombrando mesmo uma coisa. Acho que, acho que não podemos ajudá-la nisso. É, vocês do quartel-general estão fazendo um trabalho genial. Quero dizer, todo mundo parece ter muita arma, balas, esses troços todos. Sem vocês a guerra seria uma droga. A gente faz o que pode. Faça isso aqui e vão lhe tomar a temperatura, hein. Ho, 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 ho.